Olá amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe pra você esse kit aqui, olha que legal São duas máscaras, olha o resultado do corte, olha essa perfeição no corte, olha o acabamento No caso essas duas máscaras aqui, elas tem o tamanho aproximado de 6cm de comprimento por 2cm na altura aqui ó 2.3cm neste caso Se você gostou do vídeo não esquece de deixar aquele like, seguir a gente no nosso Instagram, página do Facebook, canal do Youtube Que a gente sempre posta novidades, todos os dias tem novidades lá pra vocês Deixa aquele like, deixa aquela curtida, segue a gente, kit máscara carnaval, apliques EVA, apliques patch, enfeites, entre outros